Olá, boa tarde, voltamos a falar ao vivo diretamente de Ariquemes, agora com muito sol falando da arena onde acontece a Expo Ari, agora chegando a 32ª festa e vamos saber um pouco mais dessa programação e dessa festa que vai encantar todo o estado de Rondônia. Eu converso agora com Dorival Gaspar, que é vice-presidente da Associação dos Agropecuaristas aqui de Ariquemes. Conta pra gente o que essa arena vai aguardar na 32ª Espoare. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, nossos telespectadores AmazonSat. Pra nós, em nome do presidente João Gomes, vamos poder estar aqui dentro dessa arena nessa tarde bonita de sol aqui na cidade de Ariquemes. A APA espera um público maravilhoso, como foram todos os anos, não só com pessoas participantes só do estado, mas sim de outros estados vizinhos e até não vizinhos, por exemplo, do estado de São Paulo, do Paraná. Então, esperamos público recto, menos sabendo que nós vivemos um momento da economia não aquele muito aquecido, mas a APA sempre procura trabalhar, fazer uma festa para que possamos receber as pessoas de base aberta e quem vem uma vez continua vindo todos os anos aqui participando da nossa Espoare. E é uma festa, além de diversão, também fomenta esse setor aqui no estado. Esse é um ponto positivo, onde nós temos vários parceiros expositores, onde hoje a cidade de Ariquemes e o grande polo Vale do Jamari também estão entrando para a área, além do agronegócio agrícola, é onde tem várias exposições de máquina, além das vendas de veículos, além do financiamento bancário, não só na área pecuária, mas na área agrícola também, na área de peixes. Então, fomentem muito a economia, onde o dinheiro praticamente que se gera nesse período de festa, praticamente é destruído e fica essa receita dentro do município de Ariquemes. E aqui a estrutura é grande, como a gente consegue ver aqui, a arena é grande, tem uma arquibancada muito confortável. A expectativa é de receber um público de quantas pessoas, mais ou menos? Nós, durante nove dias de festa, todos os anos a gente tem feito um planejamento e sempre tem sido atendido, atendido na expectativa. Esse ano a gente espera a visitação do nosso parque em torno de 200 mil pessoas durante os nove dias de festas. E para encher essa arquibancada aqui tem muita atração bacana, né? Temos, nós criamos um portfólio do evento, uma organização do evento, não só com shows, mas também temos leilões, temos sorteios. Então, acho que a gente vai ter festa para todos os tipos e todos os gostos de público. Então, a gente preocupa não só em ganhar, em ter lucro com o evento, mas sim agradar também a nossa comunidade, os nossos parceiros, as pessoas que acreditam na gente, para que possa dar retorno a eles também e trazer um pouco de alegria para a nossa comunidade de Ariquemes no estádio de Rondônia e no nosso país. Então, só para a gente encerrar rapidinho, um convite para quem está em casa poder vir aqui em Ariquemes conferir essa festa. Em nome do presidente João Gomes, queremos convidar a todos que estão nos assistindo neste momento, para que estejam presentes com a gente no dia 26 a 2 de agosto, 26 de julho a 2 de agosto, aqui no Parque de Exposição em Ariquemes, na 32ª Exploária, onde teremos na abertura César Menotti e Fabiano, Luan Santena na quinta-feira, encerramento jades e jades para matar os corações dos apaixonados. É isso aí, você não pode perder. Ricardo Santos de Ariquemes, Rondônia, para a programação da AmazonSite. Tchau, tchau.